Nós só vamos quebrar esse paradigma o dia que a sociedade nos entender que nós somos pessoas diferentes, deficientes é o meio que vivemos. Eu queria que tu retratasse e contasse um pouco para mim quais são as maiores dificuldades que um deficiente visual tem em Viamão. Fica muito difícil ter a consciência política dos políticos da cidade em olhar com olhos de querer ajudar, querer resolver a implantar a política da pessoa com deficiência em Viamão. Por causa disso, de ser uma cidade antiga, de uma cultura de que a pessoa com deficiência nasceu para ser conduzida e não ser conduzir, então a gente tem essa dificuldade em Viamão. As calçadas são conforme Deus quer, não conforme a legislação quer. A partir de 2015 nós temos que mudar nossas atividades, para mudar as cidades, que é trabalhar nas barreiras atitudinais, a barreira das atitudes, que as pessoas nos enxerguem enquanto um cidadão produtivo, por exemplo. As pessoas acham que os cegos, a maioria das pessoas ainda acham que o cego ser analfabeto, que precisa de testemunho, é uma pessoa de coisa. Não existe pessoas normais. As pessoas todas são diferentes. Tem um gordo, tem um alto, tem um baixo, tem a mulher, tem o homem. O poder público agora tem que abrir, sabe o que é? É debate. Tem um evento, leva o deficiente lá para fazer uma fala. Se eu chegar com a minha neta, que tem 12 anos, num banco, para movimentar a minha conta, eles perguntam para ela o que ele quer. No IBGE tem uma estatística que nós somos, na região sul do país, 15% da população nossa pessoa com deficiência. E desses 15%, 30% são de pessoas com deficiência visual. Nós precisamos que a sociedade nos abrace. Que a sociedade, pelo menos, tente nos entender. Não me pegue pelo colo e me bota aqui em cima. Não, eu quero vir com as minhas próprias pernas. Não quero sofrer ridículo. Precisia de um brigadiano que iria me tirar do ônibus no colo. Isso pode, uma coisa dessa. É um século XX e não sei quantos. Não é possível isso. E uma pessoa que é preparada tem cursos de lidar com o público. Isso foi meu filho. Não precisa. Não precisa. Não precisa.